Não leves a mão se eu olhar para ti Não leves a mão se eu dizer assim Tu és grossa, já deixo o apetar Tu és grossa, não vou aguentar porque tu és grossa Tu és grossa Tu és grossa Tu és grossa És grossa Tu és grossa És grossa Não leves a mão se eu olhar para ti Bem, estamos quase a fechar a loja Vou-me embora, deixo estes rapazes aqui a deixar uma mensagem de paz e amor para todo o mundo Ok, pessoal, isto é assim Estar é perdido na pão para maluco Vamos partir a léxar, já deixo o apetar Tu és grossa Tu és grossa